Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Rocket League, mais um vídeo não, acho que é o primeiro vídeo de Rocket League no canal. Galera, eu não sei jogar isso aqui, eu acho que vocês vão zoar, vocês vão falar um monte, vão falar, metralha, tu é ruim pra caramba, mas vamos de Rocket League aqui no canal, primeiro vídeo, primeiro gameplay do canal, espero que vocês gostem e não se esqueçam de deixar aquele likezinho para ajudar a gente, né galera? O que é isso, cara? O que está acontecendo? E nem eu estou entendendo, já começou, já, como é que é? Começou aí, aí, começou ou não? Vamos que vamos, o bagulho é louco, o processo é lento, olha lá cara, agora é que nós, agora é nós, olha o carrinho do tio metralha, velho, vamos que vamos, poxa, eu punei, cara. Caraca, ô louco, velho, tio metralha tá louquinho, velho, olha, ele pula, cara, o carrinho pula de lado, ó, ó, tum, o que é isso, velho? Volta aqui, bolinha, opa, o gol é pra lá ou pra cá, cara? O gol é pra lá, né? Não, 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 olha, ele vira, caraca, velho, aí sim, aí sim, vamos que vamos, vamos que vamos, vou fazer o gol, vou fazer o gol, vamos que vamos. Vai, putado, aí, cara, isso, o Sundal marcou, quem é o Sundal, o Sundal mais loucão, vamos que vamos, cara, mano, é um joguinho aí que particularmente me chamou atenção, aí tava, tava aí, tava fazendo nada, aí resolvi, não vou trazer esse negócio aí no canal, vamos ver se, que isso, cara, a bolinha, só que até agora eu não relei na bola, velho, Como é que faz aqui, galera? Dá dica aí, galera, os comentários tá aberto aí pra vocês, hoje eu ia trazer um ar aqui no canal, mas resolvi tá trazendo um, ô, 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 ai, nossa, mano, eu virei aqui, eu virei lá, não, mano, não era pra mim fazer o gol, velho, era pra mim fazer o gol, cadê? Ah, mano, tá de brincadeira, cara, ó, aí eu viro mesmo, cara, eu viro o cambaiota, eu viro... Aê, cara, não, sai daí, bola, não, não, os caras não vão fazer gol, não, Diogo, você é louco, velho, agora é nós, agora vamos, vamos na surdinha, ô, mano, você vai ficar batendo em mim, ô, vagabundo? Ô, vagabundo mijão, sem vergonha, aí, sai da frente. Boa, velho, você é louco, hein, a down de chaleira ali, cara. Não, 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 que isso, velho, 100% Nossa, mano Nossa, gastei 48% de nitro Opa, morta aí Vamos que vão Não, velho, não era pra lá não A bola, mano A metralha chutou pro lado errado, cara Sai daí, bola Pega a bola Sai daí Um minuto Caraca Aê, velho Deu uma de bundinha ali Vai, mano Nossa Não, não Não, não Cara, é complicado Nossa, mano Sai daí, pega a bola Ah Tá de brincadeira comigo, velho 4x2 4x2 Aí O Jerry da Panda Marcado por Jerry da Panda Nossa, o nome do cara O cara é semi-profissional E o tio metralha é o tio noob Ha Vamos que vamos Que o bagulho é louco Aê, mano Pro nós é assim Eu meto o sarrafo mesmo Já meti o sarrafo Vamos que vamos Eu dei aquela burladinha ali Vamos virar aqui Vai, ó Uh Cê é louco, velho Vai, vira carrinho Vira Cramunhão Vai Aí, gol Gol Ardef Marcou Ele é semi-profissional? Ele é Ele é o quê? Marcado por Ardef Mas e aí, Ardef Você é profissional? Qual é que é? Gol de cabeça, mano Mano Esse joguinho aqui Eu particularmente Tô adorando jogar ele Tá muito bom, cara Vamos que vamos Vamos ver se ele... Aí, nossa, mano Eu dou aquela cambalhota ali Viro Vai, Ardef Tira a bola daí Tira a bola daí Aê, tio Show de bola Não, mano O que dá raiva, cara É que os caras ficam batendo em você Tá ligado? Não pode isso Não pode Pode isso, Arnaldo Vai, vai, vai Pega a bola Falta um minuto Eu sei que falta um minuto Deixa eu fazer um gol, cara Só um Só um só Só um Eu prometo que vai ser só um Não vai ser muito rápido Vai ser um gol só Os caras ficam batendo na gente, cara Os caras ficam batendo Eu bati na bola Não quero nem saber Não quero nem saber Ah, não, não, não Isso Pega, sai daí Tira, tira a bola Aí os próprios caras Mano, é muito difícil o controle que você tem aqui É muito difícil Cadê, cara? 30 segundos 30 segundos Sai daí, bola Vamos salvar aqui Aí, mano Ai, que isso, velho Eu tô até na parede, mano Eu tô até na parede Minha primeira partida Minha primeira partida Vamos que vamos 15 segundos Vai, metralho Acredita Acredita, metralho Só um golzinho Vai, vai Ah, não, velho Os caras tiraram Os caras não deixam a gente fazer gol, cara 4, 3, 2, 1 Ah, mano Acabou Vencedor laranja A gente ganhou Mas eu não fiz nada Olha lá Eu vou pular lá, ó Olha Deu uma cambalhota, ó GG lá Olha lá, ganhei uma orelha Ganhei uma orelha, cara Vamos lá Vamos colocar pronto Vamos mais numa partida Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Porque essa aí, né, mano Essa aí não foi, cara Não foi legal Não foi legal Mas vamos que vamos, cara Eu sou novato, ó Profissional, novato Tem dois novatos, né Tem eu e mais dois lá Vamos lá Coliseu Utopia, cara 4 contra 4 Um sistema caótico, cara Caótico Totalmente Fora de cogitação Vamos lá Começa logo Só que agora, por enquanto Eu acho que não vai, né Não vai começar, né, galera Tem que achar mais dois jogadores Vai, acha os dois jogadores, cara Acha Vai, entra alguém aí, cara Qualquer um Entra aí, mano Ninguém vai entrar, não Eu não vou cortar o vídeo, não Entrou, entrou Vamos lá Vai começar Aê, velho Deu uma cabeçada Deu uma cabeçada ali Vamos que vamos Ai, mano O louco, velho Que isso E esse Rex aí tá contra a gente, cara Eu não gostei desse Rex Vai, tira a bola aí Tira Ah, mano O cara fez um golzinho bonito ali, hein O cara fez um gol bonito, hein O Ardef Ardef Marcado por Ardef Ardef o caramba, velho Olha só, mano O cara deu um Mano, eu não estudei Olha, eu tenho Ah, não, cara Vamos que vamos Vou nem usar o Nitro aqui Vou usar um pouquinho, vai Você é louco, mano Deixa eu pegar o Nitro aqui, cara Porque, tá ligado, né Eu sei que ela tá lá, galera Eu sei que tá lá Eu sei que a bola tá lá Mas é a estratégia É a estratégia, tá ligado Aí, a estratégia Não falei que é a estratégia, mano Sai daí, vagabundo Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Não, não, não Eu tô virando aqui que nem tonto, cara Cadê a bola? Cadê a bola, cara? Os caras devem estar falando Nossa, metralha nova Ah, Rex marcou, cara Que isso? 2x0, velho Nada aí, metralha Nenhum coisa Porque lá é, cara Nada a ver esse Rex, hein Esse Rex aí já tá Ah, não Não gosto de Rex Eu prefiro Brontossauro Eu prefiro outras coisas, cara Vamos lá Vamos lá Vou pegar o Nitro Vamos lá, galera Estratégia, estratégia Cadê a bola, cara? Cadê a bola? Caraca, velho Mano, o joguinho é animal, cara Ah, eu não consigo nem pegar a bola, cara Ah, já fizeram, olha lá Caramba, velho O bagulho aqui foi louco, hein Quase fizeram o gol, cara Vai Vamos ficar aqui na gandu Vai, vai, vai Sai daí, cara Mano, o cara bateu em mim O cara bateu em mim Vai, vai Ah, mano Quase entrou, velho Que isso, cara Não, não, galera Era pra mim ter feito o gol ali Era pra mim ter feito o gol Não fiz o gol Porque não deixaram Não deixaram Cadê, cadê, cadê Cadê a bola? Vamos, bola Sai daí, cara Sai daí, cara Sai daí Vamos que vamos Vamos lá Vamos gastar um turbo Nossa, mano Eu ia dar uma burduada aí, cara Mano Ah, mano Vocês vão falar Ah, metade é ruim pra caramba Sou mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Você é louco, mano O cara O cara bateu em mim Nossa Que isso Os caras não dão espaço, mano Vamos Vamos Eu dei um toque Chutei Ah, mano Destruiu o carro, cara Que isso Destruiu o carro Pode isso, Arnaldo Pode destruir o carro Não, mano Que isso Rex Rex Você tá de palhaçada, hein Rex Que isso, hein Vamos lá Vamos lá Ixi, mano Corta, corta o bagulho aí Corta aí Ignora isso Eu não quero ver replay, cara Não quero ver replay, não Velho Vamos que vamos, galera Como é que faz aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá De Rocket League Vamos lá De Rocket League Mano Você é louco Deu uma cacetada ali Que Falar pra você, hein Deu uma cacetada Isso, isso Leva, Tim Vai, Tim Olha, olha só A metralha só Só tocando Eu consigo tocar na bola Mas não consigo fazer o gol, cara Eu consigo tocar na bola Mas não consigo fazer o gol, cara Eu peguei o coelho aqui Peguei o nitro Vamos lá Isso O parceiro tocou Agora Cara, era a hora, hein Opa A bola passou Não foi Ah, gol Gol dos caras Ô, louco Lavada 4x0, velho 4x0 Salte Fez o gol E eu tô pensando O que que eu vou fazer da vida agora Vai lá O cara fez o golzinho de boa Na lagoa E agora Como é que é, cara A gente vai ficar perdendo aí os gols Como é que é Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Caraca, velho O que aconteceu, cara Pô, negócio A bola era minha Ah, mano Olha o cara, mano O próprio parceiro Batendo em mim Deixa eu pegar o turbo Vou pegar o turbo Vou pegar o turbo Estratégia, galera Estratégia Agora vai Agora vai Cadê a bola Mano Eu tô tentando fazer Alguma coisa aqui Falta um minuto, cara Um minuto a gente não consegue fazer nada Principalmente o tio-metralho Olha lá E ainda os caras Os parceiros Ficam batendo em mim, cara Os parceiros Ficam batendo em mim Como é que pode Um negócio desse Aí vai ter votação Pra tirar o cara Do coisa, mano Aí vai ser Tira o tio-metralho Tira o tio-metralho Olha lá, mano Os caras ficam Batendo na gente Até os parceiros Para de bater em mim Você é louco Pronto Ninguém faz gol Então essa bagaça aqui Ninguém faz gol Ah, esse Rex Tá de palhaçada Tá de palhaçada, meu irmão Tá de palhaçada 24 segundos, cara 24 segundos A gente não consegue fazer Bosta nenhuma 24 segundos É que o bagulho ficou louco Olha lá O cara já chega chutando Lá a bola Na boa Na lagoa E eu não fiz nada, mano Eu não tô fazendo nada Só tô pulando Pra lá e pra cá Parece uma gazela Tartaruga Tartaruga Nossa, cara Não vai fazer gol, não Olha só Pular eu pulo bem, cara Eu sou um cara Que pulo pra caramba Galera Por enquanto O time vai dar Não safa de nada Mas tamo aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dicas serão bem-vindas Nos comentários Olha lá Consegui liberar uma roda Tô com uma rodinha boa Rodinha nova Então tamo junto É nóis Valeu Metagame Com mais um vídeo Pra vocês Pra vocês